Fala rapaziada, eu sou o Kili, bora assistir aqui hoje mais um vídeo do Conheça Arnold E hoje a gente vai ver como que o Arnold vai sobreviver um dia em um anime Então deixa o like, se inscreve no canal e bora lá Opa É ver se vocês conseguem identificar todos os personagens que vão aparecer Vai falando aí nos comentários Caramba Ela ganha 32 dólares por hora, ou seja, 278 mil dólares por ano Ô louco, é muita grana E ela é um personagem Eita, olha o Arnold em um anime Fala dele, vó Da hora Mitch Arnold, eu assistiria esse anime O anime que o protagonista só se ferra Quando a criança foi admitido no Corpo Celeste Onde defendeu seu país dos Chingami, vampiros, piratas e Girls on Panzer Quando todos os seus amigos se afastaram dele Ele foi deixado sozinho com uma escuridão dentro dele Arnold, você agora está num gênero de anime mais popular Shonen Shonen é isso Shonen é anime de porrada, né? Não é? Eu acho que é isso Derrotando finalmente o seu adversário principal E sai na mão Você tem que treinar muito para ficar mais forte Entender sua filosofia Avançar é o único caminho Não, o Arnold em anime ficou muito errado, velho Um período importante na vida de qualquer anime adolescente Ah, sim, esqueci de te dizer Ah, se os anime colegial A garota é perfeita Para alguns homens, isso superestima a necessidade de ser o outro significativo E muitas vezes, essa rivalidade é vencida pelo Waifu A esposa desenhada A esposa desenhada, o Waifu É foda Uma utopia como essa só pode ser evitada por Gundams Os gêneros Mecha e Kaiju Sempre tem os Mecha, né? Para criar um anime Todo anime tem que ter uma pitada de Mecha Que o Japão adora Lê ao contrário, exato Caramba Não sabia dessa informação Vendeira, né? A propósito, Arnold Aquelas duas garotas são suas meio-irmãs Não se preocupe, está tudo bem no gênero Echi Aqui está ele O Arnold se meter no meio de um Echi Vai ser foda Eita Sai na porrada, Ruth Apenas a escuridão é deixada à sua disposição E você tem a luz que lhe foi dada pela amizade Lembre-se daqueles que caminharam ao seu lado E não deixe ninguém Derrubar você O ataque do peteleco Só no Arnold Caramba Você foi ótimo Mas acho que ser um otaku Combina mais com você Aquele que você senta em casa Melhor só assistir anime mesmo, né? Mas de boa E se você pudesse passar um dia dentro de um anime Qual anime você escolheria para poder passar esse dia? Fala aí nos comentários E quero ver quem conseguiu reconhecer todos os personagens que apareceu nesse vídeo É muito personagem anime que apareceu, eu não reconheci todos não, confesso E aproveita agora para clicar onde os vídeos estão aparecendo aqui do lado Clica aí que você já vai para o próximo Sempre clica nos vídeos do final que você vai assistindo um vídeo atrás do outro E manda esse vídeo também para os seus amigos Fala, ó, assiste lá o vídeo do Kili que ele postou Ficou mais legal Manda aí Ajuda bastante E eu também espero te ver no próximo vídeo E tchau!